E aí a hipnose entrou na minha vida em fevereiro de 2016, que é o que fez a girar a chave. Eu fui, em 2015, eu fui contratado pra fazer uma publicidade do filme Truque de Mestre, já viu? Sim, muito foda. Tem mágica e tem hipnose. Entendi. Só que eu sabia fazer hipnose, não, só que eu sabia fazer mágica. Mágica, hipnose não. Aí eu fui atrás de um amigo meu que sabia fazer hipnose, só que eu também tinha preconceito, de falar, ah, mas será? É, deve ser aquele dorme, não sei o que e tal. Aí eu chamei ele, aí ele fez no meio da Paulista com um monte de gente aleatória. Aí eu falei, cara, eu fiquei muito curioso. É, impressionante. Tipo, ficou com, cara, eu fiquei, cara, não é possível. Eu falei, não é possível. Sim. Porque é fácil assim. Chama um monte de, vem aqui, vocês 10 aí, vem cá. Falei, que mentira. Não é possível, né, velho? Aí eu pedi pro cara, falei, me ensina. Aí ele falou assim, ó, o meu curso vai ser em fevereiro de 2016. Aí meu primeiro treinamento foi em fevereiro de 2016. No final do curso, ele fez uma terapia com o cara, em duas horas tinha zerado, problema do cara. Aí minha cabeça explodiu. Cara, é uma sensação inexplicável que eu lembro até hoje. Quando eu vi aquela terapia, tipo, tava todo mundo chorando, porque você caça memórias, traumas e tudo. Cara, eu falei, não é possível que ninguém conhece isso. Eu fiquei inconformado. Vamos levar pro mundo. Aí eu comecei a pensar em como absorver o máximo de conhecimento e eu virei o retardado, o louco dos treinamentos. Em 2016, cara, eu fiz 11 treinamentos de hipnose. Fiz 21 dias seguidos de PNL, NRP coaching. Nossa, a PNL é foda. Eu fiz coaching também. Então eu aprendi tudo que... Todo mundo que falava desenvolvimento humano, comportamento humano, fui aprender. Falou, vem comigo. Vem comigo. Cara, e quando eu mergulho de cabeça, eu lembrei. Na dança eu fui assim. Na mágica, quando eu me apaixonei. Cara, eu fui pra TV em um ano. Eu sou o mágico mais seguido do mundo hoje. Do mundo, é. Não sou o mais rico, né? Porque eu tenho o David Copperfield, entre outros. Mas eu sou o mais seguido do mundo. Estão em Las Vegas, tá forte demais. Eu sou o hipnotista mais seguido do mundo. Meu canal é o maior de hipnose do mundo. É top 3 canal de mágica do mundo. Que foda, velho. É. Botei o Brasil no topo do mundo em relação ao tema hipnose. Quantos seguidores você tem? 10 milhões? Não, eu tô com 8.2. Quase. Ah, eu quero bater logo pra pegar plaquinha diamante, né? Chegando 10, né? Chegando 10. 50. 50, lógico. É, vamos... Passo a passo. Não, mas eu não tô mais nessa brisa de audiência não, sabia? Não, é, sei. Quero só fazer dinheiro. Ah, sim. Você fez muita audiência. Uma hora câncer. E tem já uma audiência fixa muito forte. Ah. Mas aí eu vou... Aí eu vou... Eu entrei pra outro jogo depois de... Aí eu vou chegar no ponto. Eu entrei pra outro jogo. 2016, entrou a hipnose. Aí comecei... Aí fiquei com receio de fazer. Porque você não se sente confiante depois do primeiro curso. Sim. Demorei um tempo, mas eu falei, ah, vou fazer. Aí hipnotizei um, hipnotizei outro. Aí o primeiro youtuber. Aí fiquei com receio. Quem? Cara, eu gravei esse vídeo... Quem que foi? Não lembro se... Acho que foi a Kéfera. Ah, é? Não, a Pathy dos Reis. Mano, eu lembro desse vídeo, velho. Foi a Pathy. Não, esse vídeo é muito bizarro. Esse vídeo é muito engraçado. Aí eu fiz com a Pathy. O vídeo viralizou. Sim. Logo em seguida eu gravei... Não lembro qual foi a sequência, mas o Aruan é o vídeo mais visto no meu canal. Gravei com o Celso Portioli. Nossa, que cocelos. Aí do Celso Portioli a Adriana Galisteu quis fazer. Depois a Eliana me chamou no programa dela. Depois, cara, aí... Sim. E aí eu entrei no frame do tipo... Bati um milhão de inscritos na virada do ano de 2016. Em fevereiro, março, tava com dois milhões. Nossa! Só que não foi por causa da hipnose. Foi crescendo. Sim. Também, né? Ele ajudou. Não, só que aí... Depois dos dois milhões que eu postei hipnose. Ah, entendi. Só que aí o que acontece? Eu entrei no projeto VEDA. Vídeos Everyday April. Sim, eu lembro. Fazer vídeo todo dia em abril. Sim. Falei, ah, vou fazer todo dia em abril. Aí eu falei, ah, mano, colab dá muito certo. Vou fazer 30 colapses. Quê? Você fez 30 colapses? Não. Depois que eu vi que deu resultado, eu fiz 60 dias seguidos. Caraca! Eu não tinha vídeo de estoque. Eu gravava pra editar e postar no dia seguinte. Nossa, que doideira. Aí eu saía no outro dia. Foi loucura. Eu dormi 3 horas por dia. Ah, é. Dormi 3 horas por dia durante 60 dias. A galera não faz ideia do quanto é pesado. Porque eu não tinha essa organização. Ah, em um dia eu gravo com 4. Vou gravar 3, 4. Não, não tinha. Era tipo assim, ô, Renan, você pode? Ô, Celso, vamos? Nossa, que trampo, velho. Não, foi loucura, velho. Foi crazy. Aí, em 45 dias, em 40 dias, eu cresci 1 milhão de inscritos. Nossa, velho. Foi crazy, cara. Cara, eu já fiz muita coisa. Sim, isso é muito louco, velho. Em fevereiro, por causa da hipnose, por causa de vídeo todo dia, por causa de collab. Eu parecia o antivírus do Baidu. Sabe a aba em alta? Sabe a aba em alta no YouTube? Eu tinha 3 vídeos. Nossa, Piung. Na época. Por quê? Porque quando eu gravava com alguém... Mano, fez história, velho. Eu fiz, cara. Naquela época foi monstruoso. Na época, eu vou gravar com o Renan? O Renan gravava comigo. Isso, então ia ser o vídeo meu. Aí quando vocês passavam no mesmo dia, os dois potencializavam. E quando vocês passavam em alta, eu tava em 2 ou 3 vídeos. Sim. Todo dia. Caraca, velho. Eu fui o maior crescimento do Brasil. Baidu. É, parece o antivírus do Baidu. Sabe quem se instala sem avisar? Sim, sozinho. Sem autorização. Ele só aparece. Só aparece. É isso. Que louco. Cara, foi louco. Um milhão de descrisos em 45 dias. Nossa.